Policiais apreenderam 85 papelotes de cocaína, mais 12 mil reais na casa de traficantes lá em Paranaíba. Alex Santos tem mais detalhes. E uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar na tarde da última sexta-feira apreendeu 85 papelotes de cocaína, objetos eletrônicos e cerca de 12 mil reais durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Abel Rodrigues de Freitas. O alvo do mandado era um homem de 27 anos, suspeito de estar traficando drogas aqui em Paranaíba. Durante a operação, os policiais encontraram um homem no comércio. Após realizar buscas dentro do estabelecimento, os agentes encontraram quatro papelotes com cocaína pronto para comercialização, além de 33 cigarros eletrônicos, que são produtos com venda proibida pela Anvisa e ainda dois rádios para comunicação. Já na residência do homem, os policiais também localizaram mais 81 embalagens com cocaína dentro de um móvel da sala. Além também da quantia de 3.200 reais em cheque e 8.898 reais em dinheiro. Grande parte do dinheiro estava no quarto do suspeito, escondido dentro de um quadro com fundo falso. Outros objetos, como um cofre, cadernos com anotações, aparelhos celulares, aparelho de monitoramento por vídeo, também foram localizados e apreendidos pelos policiais e também uma caminhonete. Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem que foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, juntamente com os objetos apreendidos e com a cocaína, que após pesada, totalizou 71 gramas.